Fala galera, aqui quem fala é o 2games e hoje eu to mostrando aqui o joguinho templo run eu já mostrei o templo run 2 e o templo run 1 ele é muito ruim, ele não é tão bom assim mas o 2 é mil vezes melhor, eu prefiro muito mais o 2 do que o 1 aqui ó, as moeda galera agora sim eu não vou morrer, olha aqui o jogo, ele não é muito bom ele também tem quase as mesmas coisas do que o verdadeiro o verdadeiro não, não é ai bati, não acredito não, bati de propósito mesmo aqui, agora eu não vou bater olha aqui ó, to pulando vira, e galera, aproveita agora e já deixa o like aquele likezão, e também se inscreve no canal, pausa o vídeo, se inscreve no canal e volta a assistir o vídeo que nós já estamos quase chegando aos 20 inscritos quase chegando aos 20 inscritos, 20, quase 20 vamos pular, ai, essa parte eu odeio porque você não pode ir muito pro canto, senão você cai e a pior parte com o sensor de movimento que é o que o templo run utiliza e galera, hoje eu tava jogando o jogo angry ground run todo mundo joga esse jogo e eu tô pensando em gravar uma série de angry ground run pra aumentar a quantia de vídeos no canal e também pro canal crescer ficar famoso eu quero que os vídeos deles se espalhem por todo o youtube estamos começando no youtube galera começando no youtube por enquanto nós só temos nem 20 inscritos temos, mas logo logo já vamos ter uns 20 inscritos galera e galera vamos falar mais do templo run o templo run 2 atualizou pro halloween e o 1 tá nessa mesma coisa aqui e galera eu também comentem nesse vídeo séries que eu possa gravar no canal que eu gravo vocês escrevem nos comentários e eu gravo o que vocês acham só que vocês tem que inscrever se inscrever no canal e também tem que deixar like nos vídeos e comentar no vídeo e comentar no vídeo pra você aparecer aqui no canal pra aparecer não tô falando coisa sem sentido pra você aparecer o jogo que você comentou tipo o piano o piano talis eu vou gravar eu sou viciado nisso pra caramba e o piano talis 2 também vai ter uma série de piano talis 1 e piano talis 2 eu espero ter duas séries de piano talis e galera vocês não pensem que eu vou começar a gravar muitas séries também confira as playlists do canal que você vai gostar eu fiz essas playlists aí pra ficar mais fácil deixar os vídeos pra ver quantos vídeos tem de uma série ou se eu me eu tô batendo ou se eu me confundir e colocar um vídeo errado numa playlist escrevam nos comentários mas eu aposto que isso não vai acontecer que eu tô prestando bem atenção meu deus eu só tenho 500 coisinhas e tudo custa caro aqui tudo custa caro aqui vou melhorar o imã e galera eu tô testando o jogo ainda ele ainda não tá muito bem feito assim esse jogo teria futuro se investissem ainda mais nele a criadora dele devia investir ainda mais nele pra ele ficar mais famoso ainda esse jogo aqui eu pretendia futuro pra ele eu não a desenvolvedora mas esse jogo teria futuro se continuassem fazendo isso continuassem aumentando a quantia de coisas do jogo e tudo mais e galera agora também já comenta se você conhecia esse jogo galera 7 mil pontos 7 mil exato 7 mil ai 7 mas foi 7 mil 7 mil galera e esse jogo ainda não é só isso que tem tem mais coisa tem também os poderes mas isso daí nós vamos ver mais pra frente por enquanto vamos andar aqui e também eu quero gravar uma série do jogo o novo jogo tom corrida do ouro é tom run gold gold run run gold da onde que eu tô tirando essas palavras da onde é um joguinho run não que nem o templo run que nem sobre a surface de virando o dedo assim na tela é um joguinho desse estilo só que é com o tom e tem que ir construindo as casas eu já zerei aquele jogo não tô brincando eu tô tentando zerar eu só vou gravar vídeo dele quando eu zerá-lo quando eu zerá-lo que eu vou gravar vídeo quando eu conseguir todos os personagens não precisa ser exatamente todos não os personagens vão desbloqueando conforme os cenários eu tô no no cenário 4 ainda tô quase indo pro 5 e eu tenho que gravar o vídeo e eu aposto que essa série vocês vão gostar vocês vão gostar e eu vejo o futuro pra essa série no meu canal eu vejo o futuro pra essa série mas bom galera o vídeo acabando por aqui tchau fui jogo visitante do caramba mas tchau fui tchau 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 tchau